Que a pessoa falou, olha, se eu tô levando mais um, então eu vou pagar um só. Tá escrito lá que é pra pagar um só. Só que isso não é. Isso é considerado furto. Se ele viu que realmente era PEG 1 e leve 2, não ia gerar um prejuízo. O segurança usa, abordou, segurou o marido pelo braço, pegou e falou assim, o senhor já pagou tudo que o senhor pegou? E não acharam, né? Absolutamente nada nas crianças. A polícia chegou, aí que o policial foi. Foram dois policiais, um homem e uma mulher. Pode ser um problema gigantesco. Não vai aparecer, não vai, não adianta nem a gente protocolar seu processo. É melhor a gente parar aqui e acabou. Tudo bom, pessoal? Semana passada, semana retrasada, super corridas. Não consegui gravar muitos vídeos, porque tava uma loucura dentro do escritório, um monte de coisa pra gente resolver, um monte de prazo pra gente cumprir. E eu com dois congressos da OAB ainda pra tomar ainda mais tempo aqui. Então acabou não dando pra gravar muita coisa. Essa semana eu quero ver se eu atualizo todas as novidades e trago aqui pra vocês. Nessa semana e na semana que vem a gente deve estar em dia dos assuntos que eu quero tocar aqui com vocês. Então são duas coisas que eu quero falar antes desse vídeo aqui. Primeiro, eu há dois anos atrás me associei à Câmara de Comércio do Texas e aproximando muitas pessoas pra fazerem negócios. O objetivo ali, o meu objetivo ali, sempre foi aproximar essas pessoas, aproximar os membros, os associados, pra gente poder ter uma gama maior aí de relacionamentos. Foram mais de 30 milhões de dólares em captação de recursos. Eu não ganhei um único centavo disso. Mas o meu objetivo ali também não é esse. Não era cobrar alguma coisa ou cobrar algum tipo de situação, mas sim aproximar pessoas e trazer negócios. E os negócios foram muito legais. Entre os próprios membros lá, acabaram fazendo isso daí. E eles me indicaram pra um prêmio agora que vai ser recebido agora. Um dos maiores prêmios, um dos prêmios mais legais aqui concedidos no Texas. Eu devo receber no final dessa semana. Então eu trago aqui pra vocês. Muito obrigado a todos aí pelo carinho, pelo apoio e principalmente pelo reconhecimento do trabalho que a gente faz. Segunda coisa também, bem rapidinha aqui que eu quero trazer pra vocês, que eu tô montando junto com uma universidade um curso de especialização a nível de pós-graduação pra especificamente para advogados que queiram trabalhar na área de direito internacional, mais especificamente para imigração. Nós vamos fazer em três módulos, né? Imigração para os Estados Unidos, imigração para Portugal e imigração para alguns países da América do Sul que elas tenham uma legislação muito parecida. Então nós vamos fazer dois bem fechadinhos, Estados Unidos e Portugal e um outro específico mais aberto falando num contexto geral pra países da América do Sul. Quem tiver interesse, fique atento aqui no canal que eu vou trazer pra vocês aonde vai ser feito, como vai ser feito, como vai ser ministrado isso. Nós vamos dar certificação pelo MEC, então vai ter sim validade jurídica isso, né? Educacional, isso. Fiquem atentos aqui no canal que a gente vai trazer pra vocês logo mais. São vários professores, todos eles super qualificados. Humildemente eu sou um desses professores, talvez não tão qualificado quanto os outros, porque os outros realmente são feras aí há muitos anos dentro do mercado de direito internacional e a gente vai acabar somando forças aí, vai ser muito bacana esse curso aí. Então eu agradeço a vocês de novo. Quem tiver interesse, fique atento aqui no canal. Bom, vamos contar uma história aqui pra vocês. Essa história é real, aconteceu. As pessoas pediram, as próprias pessoas que aconteceram isso, pediram pra eu contar aqui no canal, porque é uma situação que serve de alerta. Foi uma besteira, uma situação boba, idiota que aconteceu. E eu vou trazer aqui pra vocês as informações que foram prestadas pelas pessoas. Quer dizer que eu estou dizendo pra vocês que foi exatamente isso que aconteceu? Não, eu acredito muito nessas pessoas, porque eu tive um relacionamento com elas de alguns meses, nos quais a gente trabalhou junto, mas eu não cheguei a ler o processo. Então eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que o Ministério Público falou, eu não pedimos o FOIA deles ainda pra saber o que tem lá no FOIA deles. Então assim, eu vou trazer pra vocês aqui exatamente as informações que foram passadas pra mim por essa família. Essa família entrou em contato conosco em 2018, querendo fazer um visto de estudante. Nós fizemos uma reunião, conversei com eles, disse que nós não fazíamos esse tipo de visto. instruir pra que eles planejassem direito, estruturassem melhor a estrutura deles, e eles queriam de qualquer jeito vir com visto de estudante. Insistiram nisso, foram fazer o visto de estudante, fizeram o visto de estudante, o visto de estudante foi aprovado sozinhos, não fui eu que fiz. Isso eles fizeram em 2019, eles conversaram comigo no final de 2018, em 2019 eles pediram o visto, se programaram e se mudaram para os Estados Unidos em março de 2020. Aí começa a história. Março de 2020, se mudaram para os Estados Unidos com visto F1 e F2. Passou aí um ano e pouquinho, eles entraram em contato comigo de novo em maio de 2021, pra que nós analisássemos o currículo do marido. Ele tem um currículo muito bom, ele é empresário no Brasil, tem três empresas, as empresas são muito boas, tem mais de 200 funcionários, são pessoas muito bem estruturadas, as empresas são muito bem estruturadas, tem um lucro muito bacana, tem uma condição financeira muito boa e nós iríamos aplicar um visto EB2 para o pai dessa família e o marido dessa família. Isso maio de 2021, lembrem dessa data. Porém, em junho, eles nos contrataram em maio, em junho, um mês depois, essa família foi na Target. E nessa, na Target, quem não conhece a Target, é como se fosse um... Imagina o Walmart aí no Brasil, não sei nem se tem ainda Walmart no Brasil, mas imagina o Walmart no Brasil, onde tem de tudo? Tem eletrônico, tem farmácia, tem shampoo, tem comida, tem tudo que você quiser tem ali na Target, tá? E eles foram lá e compraram diversas coisas. E dentre essas coisas que eles compraram, é muito comum as pessoas irem nesses grandes mercados porque você já pega tudo que você precisa para dentro de casa. Você não vai num supermercado comprar comida, depois você vai na farmácia pegar outra coisa, depois você vai num outro lugar pegar outra coisa. Não, você já pega tudo que você precisa num lugar só. E em junho de 2021, eles foram na Target, pegaram diversas coisas. E é muito comum nesses lugares, principalmente nesses mercados grandes, nessas redes grandes americanas, terem aquelas promoções. Pega um e leve dois. Ou pega um com 50% de desconto e ganha o outro com mais 50% de desconto. É coisa nesse sentido. E aí eles foram na hora de passar, para pagar. muitas pessoas usam aqueles atendimentos automáticos nos Estados Unidos. Porque é legal, gosta de filmar, mandar para o brasileiro, falar, olha, aqui não tem caixa. Tem caixa. Todos eles têm caixa. Com pessoa, fisicamente ali no caixa. Mas tem aqueles atendimentos automáticos onde você vai passando e vai passando o scanner ali, vai fazendo pip, pip, e você vai escaneando os produtos e ele vai cobrando ali. Só que o que acontece? Quando você pega um determinado produto, que é pague um e leve dois, você é obrigado a escanear os dois. A máquina vai fazer o cômputo automaticamente, mas você é obrigado a escanear os dois. E quando você compra alguma coisa que tem desconto, por exemplo, você é obrigado a escanear os dois. Então eu sempre falo para as pessoas, você usa aquele caixa eletrônico ali, automático, sem uma pessoa ali, quando for compra simples. Eu estou levando uma coisa de cada, é compra simples, eu vou passar ali, e não precisa pesar nada, não precisa medir nada, não precisa quantidade, não tem cupom, não tem nada. É simplesmente passar o que você pegou, pagou, colocou dentro da cesta e vai embora. Se certifique de que tudo foi listado ali na telinha do computador. Isso é o mais importante de tudo. Ter certeza que tudo que você passou está listado ali. Enfim, essa família foi lá e tinha, vamos dizer, um shampoo, era compre um e leve dois. O outro era sabonete, compre três e leve seis. Eles só passaram os três e o resto eles foram colocando dentro do carrinho e foram diversos produtos. Nessa situação aí, foram seis tipos de produtos diferentes. Então, vamos dizer, foi um, leve dois e pague um. shampoo, sabonete, creme hidratante, sei lá, produto de maquiagem, batom, pente, foram seis produtos distintos. Que a pessoa falou, olha, se eu estou levando mais um, então eu vou pagar um só. Está escrito lá que é para pagar um só. Só que isso não é. Isso é considerado furto. E como a pessoa não colocou ali e isso foi considerado furto, o segurança ficou só olhando o que estava acontecendo e ali, naquele dia, ele estava disposto a realmente criar caso, né? Porque se ele viu que realmente era PEG-1 e leve dois, não ia gerar um prejuízo para o mercado isso. Era simplesmente uma questão administrativa de resolver o problema. Mas o segurança não estava no melhor dia dele. Ele percebeu ali que não queria, ele queria fazer alguma coisa ali. A realidade era essa. Na hora que eles acabaram de empacotar tudo, eles estavam saindo com o carrinho, estavam os dois filhos, o marido e a esposa. O segurança os abordou, segurou o marido pelo braço, pegou e falou assim, o senhor já pagou tudo que o senhor pegou? Ele falou, já. O senhor tem certeza? Tenho. Então, por favor, me acompanhe. Levou ele para dentro da sala, colocou dentro da sala, fechou a porta, falou, nós já chamamos a polícia, nós já acionamos a polícia, o senhor aguarde aqui. E aí, até então, ninguém falou absolutamente nada. E o casal imaginou que alguma das crianças podia ter pego alguma bala ou alguma coisa na prateleira e sem querer colocou no bolso da jaqueta ou qualquer coisa. E eles começaram a checar as crianças e não tinha nada nas crianças, porque são crianças pequenas e não acharam, né? Absolutamente nada nas crianças. A polícia chegou, aí que o policial foi, foram dois policiais, um homem e uma mulher, e eles foram explicar o que tinha acontecido e falaram, olha, vocês estavam furtando esse, 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 esse produto. Eles falaram, não, a gente não estava furtando, porque paguei um e leve dois. É, mas o senhor não declarou esse daqui. Não, mas deveria ter declarado. Ficou nessa, declara, não declara, declara, não declara, eles fizeram um report, liberaram com as coisas que estavam pagas e ficaram com as coisas que não estavam pagas, ou seja, em teoria, eles até tomaram aí um prejuízo, mas levaram pra casa e o policial falou, olha, vocês vão ser chamados para, para responder esse processo. Quando isso aconteceu, essas pessoas entraram em contato conosco, nós indicamos um advogado criminalista, porque nós não fazemos esse tipo de processo. Em contato com o criminalista, a gente acabou falando, olha, vamos parar o seu processo por aqui, porque se vier algum tipo de condenação criminal, pode ser um problema gigantesco, não vai aparecer, não vai, não adianta nem a gente protocolar seu processo, é melhor a gente parar aqui e acabou, nem gasta dinheiro mais com esse tipo de coisa. E o advogado em conversa conosco falou, não, a gente vai conversar com o Ministério Público, existe uma grande chance da gente conseguir um acordo de, de repente, ele paga aí alguma penalidade social, dá uma cesta básica, alguma coisa nesse sentido, faz um pedido de retratação, e tudo certo, está resolvido, isso aí não vai nem para o prontuário dele. Mas, infelizmente, o promotor também não enxergou dessa forma por causa da quantidade de coisas que eles estavam ali levando e do valor das coisas que eles estavam levando, passava de, teoricamente, eles não estavam cometendo crime nenhum, se eles tivessem passado na fila comum, a própria atendente iria escanear tudo e ia falar, não, aqui é, pague um e leve dois, ela ia passar os dois, a máquina identificar e estava tudo certo ali, mas foi considerado furto, porque eles não passaram, eles não declararam aquilo, é como se eles tivessem embolsado aquilo lá mesmo, e o valor era mais alto, então passava de cem dólares esse valor, e o promotor resolveu oferecer denúncia. Quando ele fez isso daí, imediatamente, quando identificaram o status deles como F1, imediatamente foi comunicado a USIS, eu nem imaginava que eles iam fazer isso antes de uma eventual condenação ou qualquer coisa nesse sentido, fizeram, já logo de cara, já mandaram para a USIS, e eles receberam uma carta determinando que o visto F deles estava cancelado, tinha sido revulgado, dando a eles 30 dias para sair do país. Aí começou o caos, porque se eles não podiam ter 30 dias no país, como é que eles iam em uma eventual audiência, como é que ficaria isso? Aí o advogado criminal deles falou, olha, é melhor vocês saírem, porque se vocês permanecerem aqui, vocês vão ter dois problemas, vocês vão ter o problema criminal e vão ter o problema de overstay, o que vai ser um caos maior ainda. Nós conversamos com ele, explicamos que não tinha condição da gente continuar o processo do jeito que estava, que era melhor a gente esperar a decisão da justiça criminal para saber o que ia acontecer com relação a isso. O advogado criminal continuou tocando, eles acabaram pagando uma multa e fazendo aí um acordo ali para pagar umas cestas básicas e coisas à comunidade, serviço à comunidade que foi transferido em multa, coisa pecuniária, liberaram as pessoas mandaram para eles, olha, está resolvido isso aqui, não foi feita a denúncia, não virou processo criminal. Como o visto deles de estudante tinha sido revogado, eles viraram e falaram assim, olha, foi revogado o de turismo, o de estudante, não o de turismo. Então, vamos esperar um tempo e aí depois eles queriam voltar para os Estados Unidos e eventualmente protocolar o processo deles. Bom, bacana, passou o tempo, não me falei mais com eles, não tivemos mais contato até então e no dia 18, na semana passada, eles entraram em contato comigo no dia 18 de março e pediram para falar comigo especificamente. Eu tinha ali uma janela no meu dia, acabei conversando com eles super rápido e depois acabei conversando com eles também no sábado porque eu não consegui conversar com eles direito no dia 18 e eles me contaram essa história inteira que eles tentaram entrar nos Estados Unidos no dia 16 de março, agora, semana passada, tentaram entrar com o visto de turismo e na hora que eles chegaram eles foram impedidos de entrar e mandaram de volta para o Brasil com o carimbo de cancelamento de todos os vistos, tanto do marido quanto da esposa quanto dos dois filhos e fizeram diversas perguntas sobre o processo criminal. Ou seja, uma besteira que aconteceu por causa dessa má interpretação do compre um e leve dois, os produtos estavam todos dentro do carrinho e isso foi considerado crime e essas pessoas tiveram seus vistos cancelados e nós vamos pedir o FOIA para tentar entender o que aconteceu de repente entrar com um waiver pedindo aí um perdão ou alguma coisa nesse sentido tentando explicar mas essas pessoas foram impedidas simplesmente de entrar mais nos Estados Unidos e eu honestamente digo a vocês como eu disse a eles eu acho que pelos próximos cinco anos vai ser muito difícil essas pessoas tentarem qualquer outro tipo de visto quiçá até depois dos próprios cinco anos mesmo por causa de uma besteira que aconteceu dentro do mercado é uma família que tem uma capacidade financeira boa é uma família que não precisava furtar absolutamente nada é uma família que com certeza absoluta não quis furtar absolutamente nada mas por causa de um mal entendido acabaram colocando aí uma série de prejuízos no caminho principalmente o prejuízo imigratório então você que pensa em estar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país você que quer chegar antes de chegar num green card aprovado você que quer entrar antes ou você que quer vir com outro visto ou até você que tem o seu green card lembra que cada lugar tem a sua regra tem o seu costume tem a sua forma de enxergar o cenário como um todo se você não sabe como funciona vai pelo mais simples vai pela forma que você sabe como funciona se você está no mercado vai lá na fila mesmo a fila está grande é mais rápido não, não é mais rápido pode ter certeza não vai ser mais rápido para você fica na fila comum passa no agente coloca todos os produtos ali tenha certeza que está tudo ali sempre em cima do balcão para a moça ali do caixa fazer realmente o scanner das coisas e dar tudo certinho para você não ter dor de cabeça é mais fácil você perder 5, 10, 15 uma hora a mais numa situação dessa do que você enfrentar tudo isso e ter todos esses custos com advogado criminalista e ainda colocar em risco o seu projeto imigratório fica essa história aqui para vocês deixa aqui embaixo o que vocês acham disso se vocês já passaram por alguma situação semelhante aí que deu algum aperto que vocês ficaram em dúvida que vocês acabaram sabendo de alguma coisa nesse sentido escreva aqui por favor vai ajudar muita gente com certeza absoluta vai abrir os olhos das pessoas para que elas não cometam os mesmos erros principalmente na inocência grande abraço obrigado por todos fiquem com Deus vamos lá vamos lá